Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, o Maicon por aqui. Hoje eu vou ensinar para vocês como criar uma conta no Google Ads. Como você faz para se cadastrar na plataforma do Google Ads, para você que deseja realizar anúncio. Após nós realizarmos essa conta, no próximo vídeo, eu vou estar ensinando para vocês aí como que você consegue subir uma campanha. Eu vou subir uma campanha junto com vocês, vou escolher um produto e vou subir uma campanha junto com vocês. Beleza pessoal? Vamos aqui então realizar a conta no Google Ads. E aí pessoal, essa é a tela inicial então do Google Ads para anúncios. Para você criar uma conta é bem simples pessoal, você não vai encontrar dificuldade nenhuma. Chegando nessa tela inicial aqui, para chegar nessa tela você digita aqui a barra do endereço, Google Ads. Vou deixar o link aqui na descrição, é mais fácil para você chegar nessa tela. Você clica no link aqui na descrição, facilmente já vão chegar até essa tela aqui, beleza? Até essa página. Chegando nessa página, vocês vão vir aqui, começar agora. Olha, aqui ele está pedindo e-mail. Qual que é o e-mail que você vai utilizar? Você precisa logar na sua conta do Google. Você tem que estar logado na sua conta do Google. Eu não estou logado em nenhuma conta. Por isso ele solicitou o e-mail. Aí eu vou colocar o e-mail aqui, ó. Vou colocar aqui, maiconvargascontas1.com. Então, enter, senha. Tem que estar logado na conta do Google, pessoal. Agora não. Então, eu vou colocar o e-mail aqui. Vou aguardar carregar. Após você clicar, você vai chegar nessa tela. Diante dessa tela aqui, você vai ignorar essas opções aqui. Gerar mais chamadas. Gerar mais inscrições ou vendas pelo site. Gerar mais visitas à loja física. Não é nada disso que você tem que clicar. Em nenhuma dessas opções você vai clicar. Você vai clicar nessa opção aqui embaixo. Na parte inferior aqui, ó. Você é um profissional de marketing. Alternar para o modo especialista. Aqui você clica, pessoal. Não clica em nenhuma dessas opções aqui. É aqui, ó. Alternar para o modo especialista. Clicamos aqui. Aqui é a parte para criar campanha. Você também não vai criar nenhuma campanha. Não é necessário criar campanha para você efetivar a sua conta. Você ignora também todas essas opções aqui. E você vem aqui, ó. Criar uma conta sem uma campanha. Clica aqui. Criar conta é rápido demais. Aqui, ó. Você ignora também. Você deixa tudo certo. Está tudo certo. País, faturamento. Aqui você dá uma lida, pessoal. Na página inicial. Na sua página. Dá uma lida na sua página para você ficar inteirado de onde você está. Aqui está tudo preenchido corretamente. País, faturamento, Brasil. Fuso horário. Correto. Unidade Monetária, Real Brasileira. Clicou aqui em enviar. Você vem aqui daí. Parabéns. Está tudo pronto. Explorar sua conta. É isso aí, pessoal. A conta está criada. No próximo vídeo nós vamos subir uma campanha juntos. Eu vou escolher um produto e vou subir uma campanha junto com vocês. Beleza, pessoal? Se esse vídeo contribuiu com você, eu peço que você se inscreva no canal e deixe o seu like. Beleza, pessoal? Muito obrigado. Deus abençoe a tua existência e até a próxima. E aí Beleza, pessoal! Beleza, pessoal! O que é isso?